Pessoas, eu posso dizer assim, que existem pessoas com pensamentos rígidos. Porra aí, Fernanda, rígido pensamento? Vou explicar pra você como é isso. São aquelas pessoas que têm uma ideia fixa e essa ideia não muda. Nem quando você mostra, por exemplo, uma evidência científica. Não tem gente assim? Para pra pensar aí na tua família, na tua rede de amigos. Ela tem uma convicção, ela tá certa daquilo, aí você diz, olha, mas saiu essa reportagem. Os cientistas estudaram, chegaram a um consenso, é isso. Mas mesmo assim, ela não muda o pensamento dela. As crenças estão tão enraigadas que elas não são capazes de aceitar que elas estão erradas. Pessoas assim sofrem muito mais. Quando a gente tem uma mente flexível, que se abre pro novo, que se abre pras possibilidades, essa mente encontra alternativas para diversos problemas quando eles surgem inesperadamente. Porque na rigidez, dificilmente a pessoa consegue olhar pro lado. Ela tá assim, ó, olhando em frente. Tá presa àquilo que ela pensa. Meu convite hoje pra você é pra você fazer um exame mental. Mas, Fernanda, o que é um exame mental? É você e você mesma, com um caderninho, com uma folha, não importa, ou até mesmo o telefone. E você vai ver quais são as ideias que você tem. Você tem dificuldades de aceitar mudanças, dificuldades de aceitar opiniões contrárias. E não tem problemas em assumir isso pra você mesma. Agora, tem problema não querer mudar. Sabe aquela música? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. A gente chama isso de síndrome de Gabriela. Isso é licença poética. Só serve pra ilustrar a música. Na vida real, todos têm possibilidades. Porque nós somos seres de possibilidades. Acredita, então, nessa mudança. Tá bom? A vida é pra quem sabe viver. Não sabe viver. Procura aprender essa arte.